E aí Aí pode? Tem duas roupas pro quarto Pode bater aí? Olha o olho, mãe Ah, está filmando Prega o pai se você pode fazer isso Assim pode? Sim, ok É o que veio É o que veio É o que veio Viu? Viu, vovô? Tá filmando? Guardar pra posteridade? Irmão 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 Vai ser muito mal, mamãe